Ei, você aí que tá assistindo esse vídeo agora, você já parou por um minutinho pra pensar em como nos dias de hoje tá tendo brigas, guerras, desentendimentos, muitos assaltos, conflitos, sequestros, assaltos, tudo junto e misturado virando uma bola de neve e ninguém tá nem aí pra melhorar? Mas e se a gente tivesse essa oportunidade de tentar se melhorar diante do novo quadro aqui do canal do Desafio do Bem? É o seguinte, antes de você continuar assistindo esse vídeo, já compartilhe nos grupos do Whats e tenta fazer com que os outros reflitam a tudo isso que eu falar nesses quadros. Teremos até uma playlist porque eu vou tentar trazer esse vídeo cada uma vez na semana. Sim, todas as semanas a gente vai refletir um pouquinho que seja. A cada Desafio do Bem, eu irei falar sobre algum assunto. E no Desafio do Bem de hoje, a gente vai recapitular algumas palavrinhas mágicas. Vocês perceberam que hoje em dia ninguém mais usa o obrigado, de nada? Por exemplo, quando você vai na casa de alguém que você nunca foi antes ou de algum parente ou alguma coisa, e eles te oferecem alguma coisa. Você fala só, não quero. Ou não, muito obrigada. Ela tá te oferecendo. É óbvio que as pessoas esperam que você seja mais educado. Outra coisa, na escola. Quando você quer passar, quer sair da sala, levantar, você pede licença? Bom, na minha sala já não é muito assim. Quando eu vou sair pro recreio, como a gente fica no segundo andar, todo mundo sai se atropelando. E eu não gosto nada disso porque eles nem pedem licença. É sai da frente. Quando eu tô lá na frente, tirando alguma dúvida, e alguém tá copiando, é sai da frente que eu tô copiando. Nada de palavrinhas mágicas. Afinal, vocês sabem as palavrinhas mágicas? Coloquem nos comentários. Bom, tem alguns exemplos, como obrigada, com licença, que é muito importante. É, muito, muito obrigada já foi, né? Me desculpe quando você machuca alguém. Hoje em dia já trocam totalmente. No lugar de desculpe, é foi mal. Foi mal não é a mesma coisa. Ou obrigado. Ah, valeu. Também não é obrigado. Não é a mesma coisa. Palavrinhas mágicas são palavrinhas mágicas. E todos aprendem desde pequenininho. Bom, não só em casa, assim como também na escola. Ai, seria tão bom se todo mundo fosse educado. Mas hoje em dia as pessoas trocam as palavrinhas mágicas por gírias. Como, ah mano, valeu, foi mal, ah tá de boa. E, nossa gente, eu não gosto muito disso. Se você usa essa gíria, o desafio pra essa semana é que você mude o seu modo de falar. Seja mais educado. Use as palavrinhas mágicas. Ignore os cachorros latindo. Tudo isso, tá bom? Outra palavrinha mágica é por favor. Por favor deve ser muito utilizado. Quando você vai pegar alguma coisa de algum colega ou alguma coisa, você tem que pedir o por favor. Posso fazer isso por favor? Posso pegar aquilo por favor? Se você chegar e simplesmente pegar, não é a mesma coisa. Óbvio que não é a mesma coisa. Se você também ainda não utiliza essas palavrinhas mágicas, comece a utilizar, pois elas são muito importantes e mudam muito o seu dia a dia. Você vai ver também, bom dia, boa tarde, essas coisas são um cumprimento legal, são algo gentil, também são palavrinhas mágicas. Então são essas pequenas coisas que já começam a mudar. Bom, vocês têm outras opções e dicas para os próximos desafios? Coloque nos comentários. E hoje estamos cheios de big beijinhos. Peraí que eu vou pegar meu caderninho lá. Se você não viu o vídeo dos big beijos que eles voltaram, tá aqui em cima nos cards, corre lá pedir seu big beijo ou pede aqui mesmo com a hashtag manda beijo. E os beijos de hoje vão para... Júlia de Embarre Vlog da Natália Belzinha Produções E para tudo da Bia Vários big beijinhos, não é mesmo? Mas foi esse o conteúdo do nosso desafio do bem de hoje. Lembrando que toda semana, pelo menos eu vou tentar trazer toda semana. Ou quem sabe, assim, numa sequência de dias ou dois na mesma semana. Vamos ver como é que vai ser, se já no próximo vídeo ou não. Mas enfim, como eu disse para vocês, deem sugestões aí embaixo, porque é claro que uma hora eu vou perder, assim, as ideias. Mas o nosso objetivo aqui é fazer com que o nosso mundo melhore, para que acabem com os maltratos animais, com essa coisa de muito dinheiro, com essa política toda, com essa coisa de brigas, suicídio, com essas coisas de adolescente, baleia azul. Meu Deus, gente, tudo isso a gente irá falar nos próximos quadros. Um big beijo e tchau, tchau. Fui. Ah, as redes sociais estão aí na descrição. Segue lá. Um big beijo e tchau. Um big beijo e tchau, tchau.